A Embaixada dos Estados Unidos já entrou em contato com a Polícia Civil de Goiás para saber se mulheres americanas trabalham ou vivem no Centro Espiritual de João de Deus. Manifestou a preocupação em saber se há cidadão americano, no caso mulher, como vítima ou que resida ali em Abadiânia e possa estar de alguma forma em uma situação de dificuldade. A Polícia Civil está fazendo esse levantamento por intermédio da inteligência e esperamos nos próximos dias também já ter esse número mais preciso. 14 vítimas já procuraram a Polícia Goiana para denunciar abusos sexuais de João de Deus. As mulheres que estão sendo ouvidas na Força-Tarefa da Polícia Civil estão sendo recepcionadas por duas psicólogas. Testes que podem ser usados como provas também estão sendo feitos. O perfil dessas mulheres que passaram pela oitiva, até agora a oitiva da Polícia Civil, mostra que elas têm entre 20 e 40 anos e que teriam procurado João de Deus porque tinham dificuldades para engravidar, o que teria facilitado os abusos. As vítimas do exterior possivelmente vão prestar depoimentos através de videoconferência. Um pedido de exame de DNA para os filhos de Dalva, filha de João de Deus, que afirma ter sido abusada por ele, também deve ser feito pela Polícia Civil. Tudo gira em torno agora da busca da verdade, em saber exatamente o que ocorreu e confeccionar cada vez mais provas no sentido de levar ao Poder Judiciário um inquérito policial robusto e que proporciona à Justiça um conhecimento total dessas denúncias que foram feitas.